Vamos! 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 O país é culpado! Vamos lá, minha Petrolândia, quem tá feliz ali, cadê a mãozinha lá em cima aí? Aproveitar o incêndio, mandar um abração, pessoal da nova ali da FM, meu amigo Marcos Zé, que tá curtindo o evento aí, aquele abração pra você! Vamos embora! Então agora eu quero convidar aqui o nosso prefeito, o Fabiano Marques, pra chamar essa banda tão aguardada por todos, a galera do reggae, a galera da nação reineira de Itaú. Sejam bons, bem-vindos, convida agora, alô meu prefeito, chega pra cá, solta seu alô e chama a banda de Edson Gomes, que o povo quer curtir esse reggae diferente. Fala aí, meu prefeito! Boa noite! Petrolândia, boa noite a toda a nossa gente, boa noite aos nossos visitantes. Quero dizer que estou muito feliz de mais uma vez organizar e participar, como prefeito do município de Petrolândia, a festa do padroeiro de São Francisco de Assis, de 2023. Estudamos muito, estudamos muito, organizamos uma grade para agradar a cada um tipo de opinião. E hoje estamos, depois da missa do vaqueiro, que foi um sucesso, a gente está hoje retornando com mais cinco dias de festa, nesse ano, iniciando o limão com menor a que está em todos os corações de todos vocês. de Montruel e Edson Lima, onde tivemos também aqui participação de duas garotas, de duas artistas de Petrolândia, fazendo assim, ajudando ao nosso povo, aos nossos artistas. E agora, atendendo, sobretudo, agora a nossa nação regueira. Eu quero fazer para vocês, Edson Gomes, irmão, irmão velho. E agora, atendendo, sobretudo, agora a nossa nação regueira. E agora, atendendo, sobretudo, agora a nossa nação regueira. E agora, atendendo, sobretudo, agora a nossa nação regueira. E agora, atendendo, sobretudo, agora a nossa nação regueira. E agora, atendendo, sobretudo, agora a nossa nação regueira. E agora, atendendo, sobretudo, agora a nossa nação regueira. E agora, atendendo, sobretudo, agora a nossa nação regueira. E agora, atendendo, sobretudo, agora a nossa nação regueira. E agora, atendendo, sobretudo, agora a nossa nação regueira. E agora, atendendo, sobretudo, agora a nossa nação regueira. Música 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 Música